Amigos e amigas de São Mateus, quero desejar neste momento a todos e a todas um feliz carnaval. Aqueles que vão brincar, se divertir, que brinquem na paz, que brinquem na tranquilidade. Quero dizer da minha alegria de poder dizer a toda a sociedade que o nosso município de São Mateus experimenta momentos bons, momentos de alegria, momentos de apesar da crise nacional, podermos vir a público e poder dizer que todos os nossos servidores estão regularmente com seus salários em dia. Poder dizer que já pagamos o mês de janeiro com o novo piso salarial, que pagamos os professores com o piso nacional de salários recomendado pelo MEC, com aumento de 11,36%. Já pagamos o 13º dos professores e das professoras e um terço de férias aos que já aniversariaram em janeiro. Portanto, já antecipando o 13º do ano de 2016. E dizer também da minha alegria de, neste mês de fevereiro, já poder pagar os professores e as professoras com um plano de cargos e carreiras e salários. Já vão receber com esta conquista de muitos anos de luta, de perseverança, que no nosso governo nós aprovamos, nós sancionamos, a Câmara nos ajudou e nós sancionamos e já vamos implantar. Portanto, estão todos de parabéns, nós e os servidores. Essa é a minha alegria de poder dizer isso a todos. Dizer da minha alegria de poder estar entre os 37 municípios do Maranhão, entre os que têm ficha limpa, atestados pelo Ministério Público do Estado, pelo Ministério Público Federal, pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Tribunal de Contas da União. Como um dos municípios do Maranhão, aptos a poder contrair investimentos, a poder investir no município, a poder fazer as obras, a poder fazer parcerias com o governo do Estado e com o governo federal. É por isso que o nosso município avança a passos largos e vai avançar muito mais, se Deus quiser. Com o nosso trabalho, com a crença dos senhores e das senhoras, com a união de todos para poder desenvolver o nosso município em uma velocidade ainda maior. Muito obrigado, feliz carnaval a todos, paz, saúde e muita fé em Deus.